Os Nerdolas estão surtando com o Samurai Negro revelado no Assassin's Creed Shadow, novo trailer disponibilizado pela Ubisoft nessa semana. Esperado, né, gente? Nerd de direita conservador costuma ser preconceituoso e tem que tomar cuidado, viu isso, a galerinha? Porque você pode estar sendo racista. Esse é um alerta importante que eu faço e não é alerta pra lacrar, não, é pra você pensar um pouco historicamente, mas vamos antes de eu fazer qualquer comentário, primeiro você curte aqui o canal pra você entender por que isso não é lacração e por que isso é história e depois você compartilha nas suas redes sociais pra turma tomar um pouco esse soco na cara porque eles merecem um pouco passar por essa vergonha alheia. Mas vamos ver aqui o trailer da Ubisoft. Olha ele aí, não, ela, na verdade. E aí, não, ela, na verdade. Você ainda é um espelho em um caixão, quem não sabe nada sobre o mar. Oceãs estão novos novos, mas todos eles vêm da mesma rima. Greed. Olha ele aí. Surtaram por causa desse cara, gente. Power. Vengeance. E você... Você vai continuar por essa rima? Ou escolher outro caminho, além do que nós vemos? E nós devemos procurar por isso, juntos. Nós devemos aprender a confiar. Vamos... Rebootar. E seguiremos o reino. O que é isso? Koko-chan, Koko-chan Koko-chan, Koko-chan Koko-chan, Koko-chan Koko-chan, Koko-chan Koko-chan, Koko-chan Só na massa Tipo um Ronin Nós somos os Shadows Isso serve a luz Assassin's Creed Shadow Pré-venda já disponível Dia 15 de novembro de 2024 Vamos começar por alguns Aspectos aqui do trailer, tá gente? Ele fala logo no começo A respeito da questão Da unificação A unificação Pra quem não lembra Entre o final Do período Edo E o final Do período Meiji Que são o fim Dos senhores feudais Que são por um acaso Samurais Outra coisa que precisa ser dita Apesar de situar Historicamente Em um determinado período É Assassin's Creed, né gente? Assassin's Creed Ele faz uma reinterpretação Da história Não tente ensinar O seu filho História do mundo Através de um jogo De videogame O jogo de videogame Ele faz uma reinterpretação Mas nesse período De unificação do Japão E abertura Das exportações Já tinha acontecido No Shogunato Antes, tá gente? O Shogunato Ele presencia Por exemplo A chegada de portugueses Que tentam catequizar Os japoneses E eles são inclusive Crucificados Isso acontece no Japão Isso é histórico E Portugal Pra quem não sabe A Península Ibérica É uma área De influência Árabe Muito forte Então é É muito errado Virar e falar Que não pode ter Pessoa preta Em Um Assassin's Creed Ambientado no Japão Ou na Ásia É uma Visãozinha aí Dos Nerdolas Contra os Lacrolas Supostamente Porque tem um canal aí Que faz um desserviço Enorme Pra galera dos games É uma galera Meio fechada Com a extrema direita Né gente? É uma galera que gosta De regime Que vai contra a lei Que gosta De gente criminosa Aí os caras vão lá E fazem essas Guerrinhas culturais Né? Que a gente vê muito bem Mas pelo que eu tô vendo Até aqui Assassin's Creed Shadows Muito bacana Inclusive De trazer uma representação Preta Pra um jogo Feito por uma Multinacional Francesa Cuidado Viu A galerinha aí Que tá Indo pra cima Dos Lacrola Cuidado Cuidado Que vocês estão Profundamente equivocados A gente recebeu um release Aqui do jogo E é legal falar um pouco Com vocês a respeito disso Pra gente também Não esquecendo Dedo no like Compartilha nas suas Redes sociais Ubisoft anunciou No dia 13 de maio Assassin's Creed Shadows Game via sendo chamado Assassin's Creed Codename Red E ambientado no Japão Feudal No finalzinho do feudalismo Jogadores serão desafiados A receber puzzles Nas redes sociais Para garantir recompensas Assim que o jogo Foi anunciado A Ubisoft anunciou O nome oficial do próximo game Da franquia Assassin's Creed Que será Assassin's Creed Shadows O anúncio completo do jogo Foi feito na quarta-feira Dia 15 de maio No canal oficial da Ubisoft Além disso De hoje até o evento De revelação Jogadores acompanharam Uma contagem regressiva Nas redes sociais De Assassin's Creed Os fãs também Foram desafiados A resolver O desafio Da ampulheta E aqueles que completaram O puzzle Ganharam recompensas Assassin's Creed Shadows É ambientado no Japão Feudal E foi apresentado Em setembro de 2022 Sobre a alcunha De Assassin's Creed Codename Red Durante a primeira apresentação Da marca Dedicada especificamente A franquia Assassin's Creed E as principais notícias Sobre outros jogos Da Ubisoft Podem ser acessadas Diretamente lá No Drops de Jogos Porque a gente recebe As informações Das grandes empresas Também Tá gente Não somente Dos jogos Independentes Sobre a Ubisoft A Ubisoft é uma desenvolvedora De universos Dedicada a enriquecer A vida dos jogadores Segundo a própria empresa Com experiências De entretenimento Originais E memoráveis Os times da Ubisoft Espalhados por estúdios E escritórios comerciais Em todo o mundo Trabalham para criar E desenvolver Um portfólio imersivo E diversificado de games Em marcas como Assassin's Creed Brawlhalla For Honor Far Cry Tom Clancy's Ghost Recon Just Dance Rabbits Tom Glancy's Rainbow Six The Crew Tom Glancy's The Division Watch Dogs E por meio Do Ubisoft Connect Os jogadores Podem desfrutar De um ecossistema De serviços Para aprimorar A sua experiência De jogo Além de obter Recompensas E se conectar Com amigos Em várias plataformas Com o serviço De assassinatura Ubisoft Plus Os usuários Têm acesso A um catálogo Crescente Com mais de 100 jogos E DLCs Da Ubisoft No ano fiscal De 2022 2023 A Ubisoft Registrou Vendas globais De 1,73 bilhão Para saber mais Tem o site oficial Essas vendas globais Né gente Aí tanta gente Sendo demitida Das grandes empresas Temos que ficar atentos Hein gente Mas esse é o novo jogo Da franquia Ubisoft E sobre a representação De pessoas pretas No caso do Japão Foi o Dow Como eu falei pra vocês No final Quando estava chegando O mundo ocidental Estava tendo de fato Uma miscigenação Embora A gente saiba Que existe também Racismo e xenofobia Na Ásia Isso existe E existe racismo Contra os povos amarelos Já pra saber Que são completamente Diferentes as culturas Umas dos outras Japoneses, coreanos E chineses E além dos indonésios E de outras nações Ali da Ásia Então Existe o preconceito Existe a xenofobia Só que é muito interessante A galera De 2024 Em nome de uma guerrinha Cultural de esquerda Versus direita Está achando Que não pode ter Representação preta Nos joguinhos deles Está muito interessante Isso aí Sendo que a Ubisoft É uma empresa Que demorou Demorou muito Pra questão da pauta Da diversidade Demorou demais Pra pauta Da diversidade Muito legal Um jogo que ainda Explora a questão Da rivalidade Entre samurais e ninjas Mas como eu falei É um universo fantasioso Os autores De Assassin's Creed Têm o direito E a liberdade De fazer a obra Como eles bem entenderem É isso meus queridos Minhas queridas Muito obrigado Pela presença de todos vocês Vida longa e próspera gente Cuidem-se Cuidem dos seus Até mais Tchau, tchau